15 minutos de volta, senhoras e senhores, e agora com vocês, a namorada do Kiago. É, mas vem, vem aqui, amor, ela tá tímida, peraí, vem aqui, amor, não, amor, vem, 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 ah, ela veio, ela veio aqui, ah, Nico, é Nico, é Nico, é Dine, é Dine, Nico, tá dando as mãos aqui, tudo bom? Vai, cara, fica abraçando muito não, é, fica abraçando muito não. Nico, eu quero te falar sério mesmo, e pra você também, Kiago, pô, você sendo mulher do meu amigo, pode ficar tranquila, mulher de amigo meu pra mim é mulher de amigo meu, né, isso fica claro. Tudo bem, Nico, beleza? Oi, tudo bem? Legal, que bom. Ela é demais, cara, ela é demais, cara, tô apaixonado, tô apaixonado. Ai, cara, que vergonhado. Ó, teve uma câmera ali, ó, ó, dá tchau pra câmera. Ai, tchau, que barato. Bom, que bacana. Bom, Nico, pode ficar à vontade, pode sentar aí, deixa eu pegar aqui o violão. Opa, desbarrou aqui. Opa, que que é ele? Que safadeza é essa com a minha mulher? Que que é ele? Não é nenhuma, imagina. Ah, rapaz. Muito interessante a saia da Nico, né? Gostou da saia dela? Ela gosta de usar essas saias curtas, já falei pra ela, amor, você fica usando essas saias curtas, aí os tarados na rua, ficou tudo te olhando, mas ela gosta que eu posso fazer, né, Adnir? É, rapaz, é complicado isso mesmo. Mas, Nico, a gente tava falando aqui mais cedo, entre várias coisas, né, Nico? E Nico era nome de homem, fiquei meio assim, e eu fico pensando mesmo, né, Nico? É, como é que deve ser difícil ser homossexual nessa hora, na hora do dia dos namorados, né? Além de quase derrubar o violão. O homossexual não tá incluído assim no mercado, né, Kiabo? É, rapaz, é verdade, né? Não, quer dizer, não sei, mas eu não tava prestando atenção na sua mulher, exatamente. Nunca vai ter um comercial, tipo, e agora, não perca as promoções do nosso shopping Lelesc, aqui no nosso shopping Lelesc, se você vier aqui em seu namorado, rapaz, você paga apenas 69% do valor original do produto. É isso aí, dois homens no nosso cinema também pagam meia e podem fazer meinha, não é isso, Kiabo? É, rapaz, é isso aí, eu concordo com tudo que você falou, e a Nico também concorda. Tá fazendo safadeza aqui na minha frente, é isso? O que é safadeza? O que é, rapaz? Me respeita, o que que é essa? Então, Kiabo, eu queria pedir, aliás, como você é um autor de grandes frases, queria pedir pra Nico olhar pra aquela câmera ali e, Nico, e dar um recado já, pra aproveitar esse dia que você tá na televisão e dar um recado pros telespectadores. Com você, Nico. A melhor coisa de namorar é, assim, ter quem descontar os problemas, né, ter quem esculachar. Legal. Ah, amor, que lindo. Hum, amor, que lindo que você falou, amor. Tá, Kiabo, agora o seu recado, por favor. Ah, o meu recado é que o amor é lindo, né, o amor é lindo. Exatamente. Bom, e aí, Nico, Kiabo, bom, enfim. Opa, a Nico tá, o Nico dormiu, gente. É, ela pegou no sono ali. Ah, então toca o negócio aí, amor, pra ver se ela acorda. Vamos lá, a musiquinha em homenagem, então, aos profissionais do amor. É na cama que eu ganho meu salário Eu gosto mais dos empresários Alguns dizem que a profissão é o ó Mas não tem problema, eu já sei de cor Eu faço isso todo dia Às vezes até com alegria Essa é a minha profissão, eu tô ciente Pode vir pra cá Descavalo no olhos dente Cliente É tudo igual Pra mim é só um pedaço de gente Cliente É tudo igual Pra mim é tudo Um pedaço de gente Pode pagar cartão Pode pagar enxergo Pode pagar dinheiro Pode pagar Dá até moeda O que não pode fazer É que vai no patrão Você me peda Ô, ô, ô Meu patrão não desbolou Meu patrão não desbolou Meu patrão não desbolou Eu morava no Irajá Mas minha vida é mais bacana Agora eu trabalho Na praia de Copacabana Pra mim é o dia A.R.O.K.E. A.R.O.K.E 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 Viva pra mim é o dia A.R.O.K.E A.R.O.K.E O que é isso?